Eu acreditei na sua palavra Eu te elogiei ao de ser que me amava Você me surpreendeu com sua beleza rara Tomei seu espelho e brilho a cara Fui aí minha decepção Errei o meu olhar Errei não conhecer seu coração Tudo não passou de ilusão Jurei não acreditar em você não Amor, não pense mal de mim Também posso sentir Meu sangue também é humano Me desculpe por favor Tudo foi engano Você sabe muito bem Que eu te amo Perdoa-me amor Pode crer e confiar Eu te amo Eu te amo Pra valer Pense o que você quiser Sempre serei sua mulher Eu te amo E não vivo sem você Eu te amo E não vivo sem você Eu te amo E não vivo sem você Eu te amo Eu te amo E não vivo sem você Eu te amo Obrigado.